Pronto, agora sim, liberado. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, gente. Olá, bom dia. Bom dia, o Denilson está montado, viu, Denilson? Clicar no microfone, você libera, viu? Para sair sua voz aí. É isso. Vamos ver. Está dentro... Ah, agora sim. Bom dia. Bom dia. Ô, Denilson, eu estou vendo que você está dentro do carro. Você está num lugar seguro aí? Não vai ser assaltado aí não, pelo amor de Deus, né? Não me deixa nervoso, já tive um infarto já, hein? Está seguro aqui. Ah, então está bom. O Denilson. É, doutor. O Denilson é... Ele não é... Você está me escutando bem? Estou te escutando bem, viu? Ele não é o meu advogado constituído, mas a gente trabalha junto na PRF e ele é advogado... Antes de entrar na PRF, ele advogava bastante e ele que está me ajudando nesse processo. Que legal, que legal. Então, hoje eu estou de licença, estou de folga e ele... Como ele está trabalhando, aí eu... Ele que me auxiliai, mas ele não é o meu advogado constituído, mas quem está fazendo os documentos é a gente, praticamente, o constituído está só assinando, entendeu? Entendi. Ó, vocês ganharam um amigo aqui, gente, mais que um professor, que vocês precisarem de mim, estou à disposição. O dia que vocês virem em São Paulo, vem tomar café comigo, a gente come o bolo de fubá, tá? Para mim é muito importante isso. A gente, o ser humano, não sempre está virando, né, gente? É uma frieza. Hoje em dia, tem empresa que está ganhando dinheiro com acompanhantes de velório, gente. Porque não tem gente para segurar o caixão. Olha que vergonha, né? Ou seja, você liga numa empresa e fala, ó, eu quero 10 acompanhantes para chorar e para carregar o caixão. Olha o nível que a gente chegou, né? Então, gente... Então, esse aí eu posso falar que é parceiro, que... É um presente de Deus, né? É um presente de Deus, né? É um presente de Deus. Tanto que a gente só conseguiu um encaixe aí por causa de uma desistência que teve na sua agenda aí. E a gente está trabalhando, eu liguei para ele, meu irmão, te vira, entra no carro aí e bora. Legal, legal. Não, é bom. Ó, para eles então, tem um amigão assim. Parceiro está segurando aí. Gente, para ser testemunha... Para ser testemunha... Está de boa. Testemunha, fiador. Ó, a gente tem amigo fácil de barco, mas na hora de ajudar ninguém quer, viu? Os amigos da onça nós temos hoje em dia. Fica à vontade, gente. Não vou atrapalhar vocês, não. Vamos que eu vou ajudar vocês. Viu? Contem comigo. Eu vou aproximar um pouco aí, que o meu áudio está muito baixinho aqui. Está bom, Daniel Wilson. Fica à vontade. Não tem problema. Fica à vontade. Como é que funciona? O senhor quer começar? Eu começo? Pode, pode começar. Viu? Vamos falar... Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu separo os documentos que foram enviados. Eu tenho essa mania de imprimir tudo, né? Eu tenho essa mania meio antiga. Mas, por isso, eu demorei um pouquinho para conseguir imprimir tudo. Mas, já estou aqui à disposição. Fica à vontade. Fala do seu direitinho aí. Doutor, eu tenho um terreno no interior, que eu comprei tem dois anos, em janeiro de 2022. E estou arrumando lá, limpando, cercando, fazendo tudo lá. E, quando eu estava chegando nos limites, lá dos fundos do terreno, apareceu uma senhora que se dizia proprietária de um pedaço lá. Eu a questionei, olha, de repente eu estou errado, mas me mostra o senhor do que. Quando eu comprei, eu tomei todos os cuidados. Eu fui com o corretor, andando, passei uma semana hospedado no interior, andando por todo o terreno para verificar se tinha alguém dentro, se não tinha. Tomei todas as precauções, tirei os certidões do interior, tudo que é certidão negativa, fiz o contrato, tudo certinho. E procurei ela. Alguns vizinhos me falaram, olha, tem uma mulher aí que, na verdade, ela nunca teve nada aqui, mas ela está dizendo que é dela isso aqui. Aí eu fui lá, procurei, olha, dona Cléa, veja aí, o que é que a senhora é seu aqui, porque eu comprei e eu tenho documento, eu tenho escritura pública, eu tenho tudo. O que é que a senhora tem? Não, não, meu pai me deu. Tudo bem, então vamos falar com o seu pai. Fomos lá com o pai dela, é um senhor de idade já. Até falecer eu tenho uns três meses. Seu Badu, mostra aí o que é que o senhor tem de documento, porque eu posso estar errado. Então eu não quero cometer nenhuma injustiça, pelo amor de Deus. Não, não, naquela época a gente fazia negócio de boca, eu não tenho documento nenhum. Então o que é que ela tem de documento? Ela tem, ela pediu para o pai dela fazer um termo, uma declaração de doação, registrando cartório do pai dela para ela, mas não tem um documento originário dessa declaração de doação, dizendo que ele é o proprietário. Mas aí ele declarou, fez uma declaração de doação em vida para ela, desse pedaço lá dos fundos, que dá 21 hectares. E de posse disso ela chamou um topógrafo, fez um georreferenciamento, com o georreferenciamento ela enviou tudo de documentos unilaterais. enviou via CICAR para conseguir o CAF, entrou no site da Receita Federal, gerou os ITR e pode puxar os ITR até 5 anos anteriores. Então ela tem ITR de 5 anos anteriores, tem o CAF, tem o georreferenciamento e tem uma declaração de doação. Mas ela fez isso depois da conversa de vocês, né? Não, ela fez... Ela fez a declaração de doação de 2018, antes da minha compra, eu comprei em 2022. Tá. Ah, então... Agora eu... Você vê como é legal lidar com pessoas do bem, né? Você vê como você foi educado, né? Discutar, você não chegou chutando a porta, né? Legal isso. E eles também, você vê, não correram atrás para fazer inscrição, eles tinham feito antes, né? Então, já é uma situação meio pouquinho melhor, né? É, de 2018, a declaração de doação. E os ITR. Agora, quando eu comprei lá, que ela correu atrás de fazer o georreferenciamento dela e o CAF, e solicitou uma vistoria do órgão do ITR, o órgão estadual de regularizador de ITR aqui do Pará. É, mas ela vai ligar para uma liga, eu sei ligar. Ou seja, né? Então, ela deve ter ido no advogado, obter informação, para não perder o nome, para não perder a posse, né? É, só que detalhe, doutor. É lá, aí que está o problema. É. Ela não tem a posse. Ela não tem a posse. Nunca teve a posse lá. Porque esse terreno, eu comprei do seu ribeiro. E tudo lá atrás do meu ribeiro. Primeiro, aqui embaixo. E, baleiro, põe no mudo teu microfone, por favor. Deixa eu mutar ele aqui. Pronto. Eu mutei o Denílson. Pronto. Ó, aliviou. Aliviou bastante. Tá. O documento onde eu estava, desculpa. É, o documento, né? Ela fez o cara. Ela, na verdade, fez o Ceci. O georreferencial, né? Não, aqui eu tive que sair. Não, fica tranquilo. Não tem problema, Denílson. Fica tranquilo. Mas, assim, eu estava escutando aí os relatos. E me fala uma coisa. No cartório de imóveis, está tudo bonitinho. Foi feito estrutura pública. Eu vi aqui. A situação, ela ficou litigiosa. De fato, ela falou, não saio daqui. Como está a situação hoje? A relação de vocês hoje. Como que está? Não, não tem relação. Não tem relação. Eu lembrei do que eu estava falando. O problema é que ela não tem a posse. Nunca teve a posse do imóvel. Ela estava forjando. É como se fosse um esbulho virtual. Não sei nem se existe essa expressão. Como ela sabe que ela não poderia entrar ali dentro, que toda a comunidade que tem ali atrás, tem uma comunidade, uma vila, um povoado. Todo mundo sabe que eu sou proprietário. Então, se ela colocasse o pé lá dentro, todo mundo ia me ligar, me avisar. Olha, estão dentro do seu terreno. Então, ela estava se cercando de documentos primeiro, tentando conseguir a propriedade, um título de terra, para depois. Só que ela se surpreendeu que, antes disso, eu fui cercar meu terreno. E, quando eu cerquei, eu meio que frustrei o plano dela. Entendi. Então, porque lá atrás, no fundo, não tinha cerca ainda. Só que o terreno é um pouquinho grande, então, eu estou cercando desde a frente, lateral. E, quando eu cheguei na parte que ela diz que é dela, ela empinou o pé e pronto. Eu falei, olha, me desculpe, mas aqui, a minha escritura diz que o meu limite é aqui. Eu vou passar a cerca aqui. A senhora não tem nada aqui, não tem residência, não tem roça, não tem nada. É só mato lá, essa parte que ela diz que é dela. E passei a cerca e pronto. Aí, eu fui surpreendido, no início do ano, com uma ação dela de reintegração de posse. Só que, para ela entrar contra mim, ela fraudou, ela forjou... Uma posse, né? Que ela nunca teve, né? Isso, que é para caracterizar o 361, ela... Quem é 61? Quem é 61, desculpa. Imagina, quem é 61? Quem sabe de arte que é bandido. Eu brinco com os alunos na risada, né? É, a posse, a posse. Como é que ela caracterizou? Ela foi na roça do outro vizinho lá, que também entrou um pedaço dentro da minha terra. Se eu abrir o mapa, eu lhe mandei um documento. Eu vi, eu vi. Eu estou com ele aberto aqui. O mapa, a minha área é de vermelha, a dela é a Clea, e esse Edinaldo também entrou por trás da minha terra. E os dois estão juntos, associados. Esse Edinaldo, ele é um vulgo esmulhador da área. Ele já entrou na terra do pai dele, do irmão dele. Eles não se falam, é um conflito todo. Eles estão associados. E ela vacilou, porque nas fotos que ela colocou na inicial dela, aparece ele no fundo da foto, assim. E eu usei isso na minha contestação. Mas tá, vou prosseguir aqui. E ela fraudou. Como ela não tinha posse, não tinha nada de lá, ela não poderia ter entrado com uma ação de reintegração de posse contra mim. Não poderia. E você vê como ela foi maldosa, né? Porque ela poderia ser sincera. Ó, vamos fazer um acordo. Me dá um tempo. Como você comprou aqui, me dá um tempo pra eu sair. Não, ela foi maldosa, né? Ou seja... Na verdade, eu não tinha tempo pra sair, doutor. Porque ela não teve lá. E nunca teve. Não estava. E nem nunca teve. O que eu coloquei na minha contestação, as imagens de satélite com o lapso temporal de 14 anos pra cá, com a atualização das imagens, onde nunca teve nenhuma residência, nenhuma roça, nada lá dentro, entendeu? Eu peguei as imagens do satélite, coloquei na contestação, fiz uma imagem aérea com drone, anexei o vídeo na contestação também, mostrando pro juiz que ali não existe benfeitoria nenhuma, não existe roça, não existe residência, não existe nada. A única benfeitoria de lá é a minha cerca que eu fiz. Porque eu ainda tô limpando a área. Aí tá. Aí ela foi na roça do Edinaldo, que é esse outro terreno que aparece aí dos fundos, tá escrito aí, e pediu pra alguém, provavelmente ele, pediu pra ele tirar fotos e vídeos, e ela, na inicial dela, como se fosse uma pobre coitada, cultivando, com uma inchada na mão. Se o senhor for baixar bem, 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 vai estar as fotos dela e esse vídeo aí. Pode baixar bem. Vou baixar. Como o ser humano é terrível, né? Ou seja, ela inventou uma foto que ela nunca teve, e contou a versão dela, né? Criou uma história absurda, né? Isso. De coitada, né? E com isso, ela preencheu o inciso primeiro, do 561, preencheu a data de ano e dia. Ela fez um boletim de ocorrência meses depois, dizendo que foi em setembro que eu passei a cerca, sendo que eu apenas exerci meu direito de propriedade, quer cercar minha propriedade, aí disse que você tá dentro do ano e dia pra conseguir eliminar. E dizendo que esse foi o esbulho. Pronto. Aí preencheu os requisitos lá do 561, e o juiz comprou a ideia dele, e na audita terapá me deu pra ela eliminar. E eu fui surpreendido com a eliminar, sem nem ele me escutar nada. Aí eu corri atrás com o desembargador, fiz um agravo de instrumento, o desembargador me deu a revogação, a suspensão da eliminar. Nesse meio tempo que ele deu, eu fiz a minha contestação, aí eu anexei meus documentos, porque ficou bem grande, viu? Até, desculpa, tem 50 páginas na minha contestação. Imagina, né? Mas era muitos detalhes pra contar. Eu desconstruí a posse dela, provei por A mais B que ela não tem posse, fiz imagem com o drone, como eu lhe falei. Você vê, ela fez foto até com a banana na mão, né? Ou seja... É, uma encenação ridícula. É, que absurdo. Só que, enfim, aí desconstruí, coloquei meus documentos, atualizei meu georreferenciamento. Nesse meio tempo, certifiquei no INCRA o meu georreferenciamento, que um georreferenciamento só pode ser certificado no INCRA, o senhor, obviamente, sabe disso, que quando está dentro da área documental, quando está de acordo com o documento da terça. E a escritura pública, nesse meio tempo, eu não tinha escritura ainda, eu tinha escritura do antigo proprietário, mas ainda não tinha transferido do meu nome, feito a minha escritura. Aí eu fiz a minha escritura pública e contestação. Aí o juiz deu esse despacho aí, só acatando, né, obviamente, a decisão do agravo. Marcou uma audiência de justificação que vai ser dia 7 de agosto agora. E eu exerci o juízo de retratação para ele, mas ele não aceitou, né? Não tirou de pauta a audiência. E eles fizeram a réplica agora, semana passada, colocaram a réplica. Pronto, está nesse passo o processo. Está nesse passo. Vamos lá. Na réplica, doutor, só... Fica à vontade, fica à vontade. O que é que eles bateram? Em dois pontos apenas. Tudo que eu falei, eles ficaram caladinhos e pianinhos, que eles sabem que eu desconstruí eles. O que é que eles bateram? Que na escritura anterior, do seu Ribeiro, somando duas áreas, dava 204 hectares. Quando passou para o meu nome, que eu fiz o meu georreferenciamento, deu 214. Então, eles bateram nisso. Apesar que o advogado dele, eu por má fé, ou ele sabe que pelo artigo 500, tem um limite de 5% na medida dos imóveis. Então, está dentro dos 5%. E bateram que no sistema da SEMAS, que é o órgão ambiental aqui do Pará, ainda consta a minha poligonal antiga. Antes de eu atualizar, onde não dava sobreposição com o terreno dela, que é algo que eu estou atualizando. Então, eles vão querer bater nisso na audiência de justificação, provavelmente, entendeu? Mas, enfim, está nesse pré-processo aí. Ótimo, vocês atuaram bem. Gente, o que a gente tem que pensar? Eu só trabalho com essa área. Só trabalho com essa área. O escritório atua no Brasil todo. E eu dou aula todo dia sobre esse assunto. O livro mais vendido de direito imobiliário no Brasil é o meu há quatro anos. O que eu estou vendo aqui são pessoas, não diria preparadas, mas eu diria que são pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque eles simularam uma história, documentos. Então, a gente precisa agora trabalhar com cautela, com qualidade também. Só que o lado bom é que a gente vai trabalhar com a verdade. Eles estão trabalhando com a mentira, e mentira tem perna curta. Eu orientaria, agora a gente inverteu o jogo. Ela levou a discussão para o lado da posse. É que nem a luta lá, o vale tudo. Um é bom em boxe, outro é bom em, sei lá, karatê. Nós somos bons no karatê. Então, nós vamos... Por quê? Nós somos proprietários. Então, nós vamos ter que levar a nossa luta para a propriedade, não para a posse. Nós temos que fugir da posse. Então, nessas peças, agora já foi, já houve um devido andamento, já está em grau recursal. Mas, num recurso, eventual recurso de apelação, tem que bater na súmula 487 do Supremo. Eu coloquei lá. Legal. Eu coloquei, na minha contestação, eu coloquei, caso haja dúvida, doutor, é por excelência, né? Se mesmo assim, diante de tudo isso, caso ainda haja dúvida, que prevaleça a de melhor título. Que prevaleça a de melhor título, que é o que diz na 487, né? Legal. O que nós temos que fazer também agora? A gente tem que atrapalhar a vida dela. Como você tem a propriedade, nesse momento, eu oriento fazer o quê? Fazer uma ação que chama ação de arbitramento de aluguel. Ação de arbitramento de aluguel é cara crachá. É uma ação que você olha, o juiz, a juíza olha e fala, ó, quem é dono? Você está falando que tem a posse, a integração de posse, você está falando que tem a posse. Então, você tem que pagar aluguel para o dono. Então, eu oriento fazer a chamada ação de arbitramento de aluguel. Por quê? Porque ela está no mundo ideal. Ela forjou uma posse que não tem, mentiu, criou um documento, tirou foto lá com bananeiro, com as bananas, caixa com banana. Ou seja, ela vai acabar fazendo, eu já pesquisei, por enquanto não achei, o sistema não localizou, ela não fez por enquanto o uso campeão. Mas, muito provavelmente, ela vai fazer o uso campeão. E vai legar também uma posse que nunca teve. Certamente, né? Nunca teve posse. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa inverter o jogo. Para começar a inverter o jogo, a gente precisa fazer essa mulher pagar aluguel. A ação de arbitramento de aluguel, pura, não pedido dentro de outra ação, é uma ação interessante, por quê? É cara a crachá. Se a gente ganhar essa ação em tutela antecipada, e ela pagar aluguel proporcional, é um aluguel que vai ser pedido por nós, isso ajuda porque ela não consegue fazer o uso campeão. Se ela fizer, ela tem um vício. Eu não posso fazer o uso campeão, eu sou pago aluguel. Nós temos um problema. Essa ação foi estratégica, maldosamente estratégica, porque quando a gente tem uma possessória em andamento, não dá para propor uma petitória. Se ela não tivesse proposto uma ação de integração de posse, a gente faria a ação do quê? A chamada ação de missão de posse, ou uma reivindicatória, tanto faz. Mas é a ação que, com base na propriedade, a gente tomaria a posse, exerceria a posse. Então, você vê, ela usou uma ação que travou, de certa forma, a gente na reivindicatória. Porque hoje, se a gente propor uma ação em indicatória, muito provavelmente, conforme a jurisprudência, o judiciário vai falar, não, você só pode propor a reivindicatória e depois você vai resolver essa questão possessória. Não pode ter uma possessória, uma petitória. São ações totalmente diferentes. mas ela criou esse imbróglio, para nos atrapalhar. Então, gente, o que eu faria nesse momento agora? Eu faria a ação de arbitramento de aluguel. É uma ação que dificilmente a gente vai perder. Não dá para confiar no judiciário. O judiciário está muito ruim. Corrupção, pouco caso. Vocês sabem disso. Má vontade, principalmente. Mas é uma ação que tem tudo para dar certo. Ela pagando aluguel, a gente matou um ponto. Ela não consegue fazer o escapião. Se fizer, a gente já tem a tese pronta contra ela. Por outro lado, a gente vai ter que acompanhar sempre pelo CPF dela e o AIG se ela propõe uma ação de escapião. Se ela chegar e ela propôs uma ação de escapião, nós vamos nos opor. Nós vamos nos habilitar nesse escapião e falar peraí, juiz, ela está mentindo aqui. Tem uma ação de posse em andamento, a qual a liminar foi revogada. Tem uma ação de arbitramento de aluguel, a qual foi definida. Ou se a gente consegue se defender no escapião. Ela nunca teve a posse. Então, dois pontos importantes aí. O arbitramento de aluguel cairia como uma luva. E o segundo ponto, acompanhar. Eu olhei aqui, não tem ação de escapião distribuída até o momento, mas acompanhar se ela vai propor a ação de escapião. E se ela propôs, provavelmente ela vai fazer isso. A gente tem que se habilitar para poder contestar. Existe a contestação quando a gente é citado ou a gente se habilita como terceiro interessado para se opor. Tanto faz, entendeu? Essa aí, ele pode entrar com o escapião mesmo, porque ela não tem residência, não tem nada lá. Ela não tem uma moradia, não tem residência, não tem casa, não tem ponto de energia. A gente tem que pensar o quê? Uma pessoa que fez o que ela fez. Fez essa ação, fez essa simulação, tira a foto até com caixa de banana. Faz de tudo. Ou seja, ela, ou o advogado, ou a família, eu acho que é todo mundo aí. Não adianta pôr a culpa em ninguém. É capaz de tudo. E se fizer uma ação de reintegração de posse forjada, muito provavelmente vão fazer o quê? Vão fazer uma ação e os escapião também, né? Tá. E essa ação de arbitramento de aluguel, cabe mesmo eu dando a posse do imóvel? Porque hoje a posse está comigo. Está com você a posse? Ah, não está com ela. Não, está comigo. Está com você. E hoje o que que você... Eu passei a cerca, eu passei a cerca. Tá. E lá a cerca tá. Eu não estou mexendo no terreno, que eu não quero gastar dinheiro, fazer prefeitura, para depois eu ter algum problema. E não estou querendo agir de má fé também, que eu poderia pegar um dinheiro, construir uma casa logo ali, que se ela ganhasse, ela iria ter que me indenizar. Mas também não quero agir dessa... Eu sei, você é gente boa, já percebi, você é nota mil. Entendeu? Não, então não. Então segura essa ação. Quer coisa, doutor? Que eu sei que se ela ganhasse a liminar, enquanto estivesse enrolando o processo no rito comum, eu sei que ela iria fazer logo de imediato isso, para depois, se eu ganhar lá na frente, eu ter que indenizar ela em alguma coisa. Já eu não. Deixei quieto lá. Eu estou mexendo em outras áreas. Não estou mexendo nessa parte que ela está... É, eu já percebi. Isso é gente boa. É claro. Só o que você fez de conversar, deixa eu entender o que você tem. Porque você vê como a gente... Eu sou assim também, né? A gente vai criando um casco duro. Porque você vê, você foi tão honesto, correto, muito bom, humilde. Se é outra pessoa, você aproveitaria do seu cargo. Se é outra pessoa, você já chutava o balde, já fazia uma ação de... A chamada reivindicatória, né? Com tutela antecipada. Ou seja, o fator de você dar atenção, demonstrando ser do bem, ela ainda usou contra você. Porque ela travou tudo, né? Ela travou tudo. Se você tivesse chutado o balde, feito uma ação reivindicatória com tutela antecipada, você já tinha ganhado. O ser humano é complicado, né? E eu fui nessa bondade aí, que acabei, fui surpreendido, pela ação possessória dela, de reivindicação de posse. Inclusive, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Caso dê transitado em julgado, com vitória para ela? Eu andei pesquisando. Eu posso acabar a possessória? Aí eu posso entrar com uma petitória e ganhar? Hoje, qual que é o problema que nós temos? Você é proprietário. Não se discute isso. Botar prejuízo à coisa julgada é isso aí, não. Não, você é proprietário, não se discute isso, né? Se ela tivesse a posse, é arbitramento de aluguel. Então, vamos segurar essa ação, então, porque não é o caso. Eu pensei que ela já tinha entrado na posse. Se você não tivesse entrado em contato com ela e não tivesse essa discussão, se ela não tivesse agido com má fé, com má fé, não tem jeito, você poderia ter feito a ação reivindicatória e, com certeza, você ganharia, até com facilidade. O problema é, como ela propôs uma ação possessória, enquanto essa possessória estiver em andamento, você não pode propor uma petitória. A petitória fica travada. Hoje, se você propôs a ação que você deveria ter proposto, que é a ação petitória, o judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai matar na raiz. Ele vai falar, não, enquanto existir uma ação possessória em andamento, você não pode propor uma ação petitória. Esse é o problema que nós temos, né? O problema que ela criou. O que nós podemos fazer, nesse momento, talvez propõe uma ação reivindicatória e faz a distribuição dela e pede que seja por dependência. Ou seja, pede a conexão da ação petitória que você vai distribuir, que é a ação de reintegração de posse, com a ação possessória. Aí sim, né? Se for um juiz maldoso, o juiz vai se livrar. Não, não pode. Extinta sem resolução do mérito. Tem juiz e juíza, você sabe disso, que adora se livrar das ações. Agora, se for um juiz, de fato, que segue uma jurisprudência, não diria que é majoritária, mas uma jurisprudência nova, ele vai falar, tudo bem, vem cá, receba, vamos julgar as duas juntos. Então, esse que é o problema. O fator dela ter feito a ação antes de você, possessória, que você não ia fazer possessória, ela atrapalhou a sua ação petitória, porque corre o risco da gente propor a ação petitória e o juiz se livrar dela. Mas, nesse caso, como quem tem a posse é você, e graças a Deus conseguiu reverter essa liminar, eu faria, sim, a ação petitória e eu faria distribuição por dependência. Por quê? Por dependência. Eu iria falar, tem uma conexão, eu quero que seja julgado na mesma ação. Corre o risco, sim, do juiz se livrar da ação. O juiz, juíza, fala, não, enquanto tem, porque a regra é, enquanto tiver da jurisprudência, enquanto tiver a possessória na mente, não pode propor a petitória, para não ter confronto. Mas, eu tentaria, nesse buraco, eu tentaria o ajuizamento da petitória, tentando que ocorresse aí a conexão dos processos, entendeu? Após o transitado em julgado, o trânsito em julgado, aí posso entrar com uma petitória? Pode, pode. Aí, com tranquilidade. Ocorreu o transjulgado, se ela não recorrer da decisão, se você não recorrer, ocorreu o transjulgado, acabou. Você pode propor a remiticatória, a possessória, ela inibe a distribuição da petitória, e o inverso também. Mas, após o transjulgado, acabou. Aí, você está livre para propor. Hoje, se você propor, se torna uma ação de risco. E aí, a tese para fugir desse risco, seria o quê? Que ocorresse a conexão dessas ações, né? Porque você vai alegar o quê? Que é a mesma situação fática, né? Certo. Não, era isso que eu queria saber. Se após o transjulgado, ela alegrou. Ah, não. Aí, tranquilo. Se ocorrer o transjulgado, você manda ver. Aí, você pode mandar ver uma ação. Pode, pode sim. Provavelmente, eu ganharia. Seria assim. Ela ganharia na possessória, eu ganharia na petitória, e eu reverteria... Reverteria. Reverteria. Agora, o lado bom aí, é que você está na posse, né? Isso é muito bom. Porque se ela tivesse pegado a posse, porque ela está no limbo. O que é o limbo? Ela não tem posse, ela inventou uma posse, e não tem propriedade. Se ela conseguisse a posse, ela saia do limbo, o buraco. Diferente da sua situação. Você não está no limbo, você é dono, você é proprietário, né? Mas o problema agora, é eu convencer... Colocar no papel, conseguir convencer o juiz, que... Ela nunca teve a posse lá, entendeu? Porque ela falou do... Ela mentiu. Ela mentiu. Ela mentiu. Na verdade... Mas tem uma situação, doutor. É. Uma situação importantíssima. Ela foi com muita sede ao pote, e no ímpere de... conseguir logo regularizar o imóvel dela. Agora, já durante o curso da ação penal, da ação... Da ação processória, ela solicitou uma vistoria do OITERPA, que é o órgão que regulariza... Regularizador de Terras aqui do Estado do Pará. Instituto de Terras do Pará. Para conseguir o seu título. O OITERPA foi lá, só que como não tem benfeitoria nenhuma, é só literalmente mato nesse pedaço que ela requer de 21 hectares. Ela levou o vistoriador... Aí, eu não sei se induziu ele a erro, se ele foi de má fé também. Foi no sítio do Edinaldo, que é do lado, esse também que está junto com ela, e tirou as fotos também. Eu mandei para o senhor a vistoria aí também. Eu vi, eu vi. O documento escrito do lado de vistoria. Estou vendo. Tirou foto de uma... Tem uma foto de uma residência, foto de uma casa, foto de uma residência, foto de bananeira, foto de milharal, foto de plantação de mandioca, foto da minha cerca, a cerca que aparece aí, a cerca da minha propriedade. Só que ela não contava que ao lado das fotos, na vistoria, ela não sabia, provavelmente, vai o QR Code, onde você acessa com a câmera do seu celular e ele abre imediatamente o Google Maps e dá exatamente onde foi tirada as fotografias. E todas as fotografias foram tiradas dentro do sítio do Edinaldo. Então, nenhuma fotografia, ela fraudou também essa vistoria. Eu fui na ouvidoria do órgão, consegui arquivar a vistoria dela, me deram o indiferimento dela e eu consegui uma cópia dessa vistoria. Na minha contestação, eu ainda não tinha cópia, mas eu só informei o juiz na contestação para ele solicitar do órgão a vistoria e dizendo que ela fraudou. Só que agora eu já tenho uma cópia da vistoria e quero saber se antes da audiência de justificação eu posso peticionar e colocar essa vistoria para ele olhar antes da audiência de justificação. Pode, pode sim. No seu caso, eu faria o quê? Eu faria essa ação reivindicatória, eu pediria a conexão, a reivindicatória, ela não pode se confundir com possessória, porque você tem a propriedade, então diz a jurisprudência que a causa de pedir e os pedidos são diversos, mas por que eu faria isso? Eu faria isso para o juiz ou a juíza entender que você é proprietário, para cair a ficha, porque o nível do judiciário está muito ruim, então ela com a cara de coitada, com um monte de banana na mão, então você sabe disso, a gente não dá para confiar no judiciário que nós temos no nosso país, não dá, o julgamento não é neutro, fica com dó, lembra minha tia, lembra minha mãezinha, vou julgar a favor dela, sendo que ela forçou uma posse, eu já vi muita coisa, em audiência a pessoa, vem cá filho, filho com problema mental, não tinha necessidade do filho participar da audiência, aí a pessoa falou assim, não tem onde deixar meu filho, é nada, é para impactar na audiência, é um teatro, o ser humano é capaz de tudo, então nesse caso eu faria a ação reivindicatória, só que um detalhe importante, eu faria a ação reivindicatória falando que ela está tentando invadir o imóvel, que ela nunca teve a posse, e aí eu contaria, que depois de ter entrado em contato com ela, ela está tentando invadir o imóvel, eu sei que essa informação ela não é real, mas você também não pode falar, estou fazendo uma ação reivindicatória, mas quem está lá na posse sou eu, senão você vai perder a ação, mas eu não deixaria de fazer a reivindicatória, só para... Qual seria, doutor, qual seria o tipo da reivindicatória, seria manutenção, interdito proibitório, ou... Até para a gente não confundir, nós temos dois grupos de ações, as possessórias, aí tem a reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, a reintegração de posse é briga de posse, eu quero a posse pela primeira vez, quero a gente emissão de posse, eu quero recuperar parte, 90%, 80%, 50%, e o interdito proibitório é uma ação preventiva, ela, no caso, ela deveria ter feito um interdito proibitório dentro dessa situação aí que ela abolou, essa estratégia aí, dessa invenção, deixa de lado essas ações, essas três, são possessórias, então o outro grupo de ações também tem três, são petitórias, aqui não se discute a posse, se discute o registro, e aí eu tenho o que? A reivindicatória, é uma ação que se discute o registro, quem tem é você, e missão da posse é uma ação de registro, é uma petitória também, eu quero ter a posse pela primeira vez com base no registro, e ainda tem uma terceira, é caso de leilão, adicados da caixa, às vezes eu comprei no adicados da caixa, eu quero ter a posse pela primeira vez, aquela vinda direta que tem, já de uns anos pra cá, e tem ainda a ação chamada ação de resgate, que é uma ação que você vendeu pra alguém, e essa pessoa que comprou tá te prejudicando, não transferiu condomínio, água e luz, suja o teu nome, então você faz uma ação de resgate pra recuperar o imóvel, também é considerado uma petitória, no seu caso, o que você tem que fazer? Você tem que fugir das possessórias, porque de fato quem tem a posse é você, você tem a posse e a propriedade, como você já tem a posse hoje legal, isso aí você vai sempre levar na ação, você fala, quem tem a posse sou eu, ela nunca teve a posse, ela tá mentindo, inclusive dá pra pedir ato atentatório de indagas justas,